Moçambique e Angola, estamos em mais uma edição de Top Mais. Vocês já sabem, novidades famosas e celebridades é mesmo aqui. Eles não poupam quando falamos de destinos fascinantes, em suas zonas de origem ou em outros ao redor do mundo. Neste Top iremos conhecer alguns famosos e celebridades que amam viajar e deixar os seus rastos nas redes sociais. Então, fiquem atentos. Diva Marques, de Angola. Anitta Bunga, de Angola. Miss Khan, do Congo Democrático. Lina Márcia, de Moçambique. Waffles, da Suazilândia. Elida Almeida, de Cabo Verde. Léo Marte, de Angola. DJ Lanzi, da África do Sul. Nair Bastos, de Moçambique. Lá se foram nove celebridades e vem esta para fechar em grande. Chama-se Iraneta Abdullah. É uma apresentadora de televisão em um dos grandes canais de Moçambique, para onde apresenta o programa Baías do Índico. Por meio do seu programa, a apresentadora busca conhecer vários locais turísticos do seu país. Fato este que a torna em uma viajante diferente dos demais. Iraneta Abdullah é adepta das viagens nacionais. Exatamente. Ela gosta de viajar por Moçambique. E um segredo, é um pouquinho mais caro, tá? Em seu país, a apresentadora tem explorado nas zonas costeiras da ilha de Moçambique, para onde tem feito certas entrevistas e degustado do melhor e maior gastronomia que aquele ponto do país lhe oferece. Para além de Nambula, Iraneta gosta de visitar a cidade de Pemba, lugar conhecido como a terceira maior baía do mundo, onde encontram-se lindas praias e vários lugares exóticos. Na gíria popular, costuma-se dizer que é bom conhecer a casa do vizinho, mas melhor é conhecer primeiro a sua casa. Este é o ditado que a jornalista incorporou em si. Felicidade lhe é característica em todos os momentos da sua caminhada. Fato este que tem recebido elogios por parte de muitos internautas e de certas celebridades.